Transcrição e Legendas Pedro Negri SSX é um jogo de snowboarding desenvolvido pela EA Canada, atual EA Vancouver e publicado pela EA. Ele saiu em 2012 para PS3 e Xbox 360. A engine do jogo é tema de debate até hoje. Na época que SSX saiu, a Frostbite 2, que é da DICE, estava bombando com jogos como Battlefield 3 e Need for Speed The Run, mas não há confirmação que SSX tenha sido desenvolvido com ela. Ele é o sexto jogo da série principal, e até a data desse vídeo continua sendo o último. O jogo estava sendo trabalhado com o nome provisório SSX Deadly Descents, mas no lançamento o nome foi encurtado para SSX apenas. Daqui pra frente eu vou chamar ele de SSX 2012 para não confundir com o primeiro jogo da série, que tem o mesmo nome e foi lançado no ano 2000. O jogo retrata uma corrida de quem vai conseguir dominar as nove Deadly Descents. De um lado está o time SSX, do outro Griff Simons. O mesmo Griff Simons de SSX 3 e SSX Blur, só que agora já adulto. O jogo é todo passado sobre a perspectiva de Zoe Payne, o que é bem maneiro. Quem é fã da série sabe, Zoe, Mac Fraser, Kaoru, Simon Stark, Elise Riggs, todos esses são personagens importantes e recorrentes no mundo de SSX. É sempre bom rever esses personagens, principalmente se você acompanha a série desde o início que nem eu, lá com o primeiro SSX para PS2. O jogo também apresenta novos personagens, que são o Tane, o Alex, o Ty, e nesse jogo eles colocaram também o Travis Rice, lenda do snowboarding na vida real. Cada char é introduzido por uma cutscene na forma de história em quadrinho. Combinou bem. Então, eu falei das nove Deadly Descents, mas eu não expliquei o que é isso. Deadly Descents são a última descida de uma localidade. Dessa vez, a EA optou por usar localidades que existem de verdade, como a Patagônia, a Sibéria e o Alasca. Ao todo, são nove localidades, onde você vai cumprindo missões até chegar na Deadly Descents, que é uma descida definitiva, e cada uma dessas tem um perigo extra que exige uma certa habilidade ou equipamento para passar. Por exemplo, no Alasca são as avalanches, no Himalaia é o ar rarefeito, etc. O jogo te mostra uma probabilidade de sobrevivência levando em conta o seu equipamento. Em determinados momentos, você vai precisar de uma wingsuit para voar por espaços imensos por cima de abismos. Em outros, uma headlight, porque um dos perigos é a escuridão, e a descida é por dentro de cavernas, essas coisas. Para comprar os melhores equipamentos, você precisa de um, dinheiro, e dois, level. Você ganha level terminando qualquer uma das descidas secundárias, aquelas que vêm antes da Deadly Descents daquela localidade. Você pode, inclusive, fazer várias vezes a mesma descida para farmar XP, mas o level não é atrelado a você, e sim ao Char. Então você pode ficar, digamos, com a Zoe no level 10 e com a Elise no level 2, sei lá. Cada equipamento tem stats próprios, e podem aumentar ou diminuir a sua probabilidade de sobrevivência na Deadly Descents. Com o passar do jogo, você acaba acumulando equipamentos, e o jogo tem um comando para otimizar os equipamentos que você tiver para cada descida, e ele não permite que você leve equipamentos que não tenham a ver com aquela descida em especial. Tem uns equipamentos que são muito loucos. Na Antártica, por exemplo, o perigo é o frio extremo, então você precisa ficar no sol o máximo de tempo possível para recarregar um aquecedor solar que você leva nas costas. Claro que isso não é factível, mas SSX não é e nem nunca foi um simulador de snowboarding. São descidas a mil por hora, utilizando equipamentos que nem existem e pulando precipícios impossíveis de transpor. E porra, cada descida é uma maravilha. Puta, como é bom jogar SSX de novo. Todo o conjunto da obra é bom. As físicas absurdas, as manobras impossíveis de serem feitas, a noção de velocidade que o jogo impõe, a quantidade de truques que você pode fazer, e tudo com um gameplay relativamente simples e fácil de executar. Cara, esse é um jogo muito gostoso de jogar. Ele flui muito bem. Existem dois tipos de descida, que são anteriores a Deadly Descent. Em montanhas e trilhas secundárias, é obrigatório passar por todas antes da Deadly Descent. Os tipos são Race It e Trick It. Race It é uma corrida normal, e Trick It é uma corrida por pontos. Ou seja, independente da ordem de chegada, leva quem fez mais pontos. Aí entra um mecanismo interessante do jogo, que também não é novidade. O Trick Meter, ou Uber Trick System, originalmente introduzido em SSX Trick, e que virou característica da série desde então. Apesar de funcionar levemente diferente em cada jogo e com uma representação gráfica que mudou com o passar dos anos. Em SSX 2012, ele funciona assim. Fazendo truques e manobras, você vai enchendo esse medidor. Você pode usar o medidor a qualquer momento como um boost. Mas se você encher ele todo, você entra em modo Trick, que te deixa em boost indefinidamente, desde que você continue fazendo novos truques. Em modo Trick, você pode usar todos os truques do modo normal, mas eles ficam muito mais maneiros, além de habilitar os Uber Tricks. Continuando a fazer truques no modo Trick, você vai completando um segundo nível do medidor, o que torna as manobras ainda mais animais, e você fica em boost por ainda mais tempo. Os truques em modo Trick valem muito mais pontos do que os truques Vanilla, então ele é fundamental tanto no modo Trick It, pra ganhar mais pontos rapidamente, quanto no modo Race It, por causa do boost. Cada char tem um Signature Trick, que é o seu Uber Trick único. Quando eu digo que o jogo flui bem, é exatamente isso que eu tô querendo dizer. Quando você pega o jeito, você tá descendo a montanha toda fazendo truques absurdos de reais, numa velocidade ridícula de alta e com certa facilidade. Essa física não realista de jogos como SSX, Tony Hawk's Pro Skater, Kelly Slater e tantos outros cai como uma luva. Fica uma experiência meio arcade, extremamente divertida. Mas isso não significa que o jogo seja fácil, muito pelo contrário. No modo de dificuldade normal, ele deixa você passar se ficar em terceiro no mínimo. Isso numa corrida de Trick It ou Race de 4 competidores. Ou seja, basta não ficar em último. As Races, eu achei tranquilo de ficar em primeiro, mas nas Trick It eu passei muito perrengue. As Deadly Descents não tem isso, até porque o lance é sobreviver. Não tem outros competidores, exceto na última, lógico, que você tá correndo contra o Griff. Por sinal, essa última corrida do Griff é foda. Eu apanhei demais pra ganhar dele. Essa é a única Deadly Descents que exige que você use mais de uma técnica que você aprendeu nos anteriores. Eu não vou dizer quais são. Vou deixar aí pra quem jogar descobrir. Ainda sobre os truques, eles obedecem a mesma lógica de outros jogos nesse estilo. Se você repetir uma manobra, ela vale menos pontos do que da primeira vez. E dependendo do tempo que você ficou no ar fazendo o truque, tem um multiplicador que é aplicado na pontuação. Tem umas coisas mais esporádicas que também dão bastante pontos e te colocam em modo trick logo de cara. Como fazer um grind no helicóptero. É um toque maneiro. A ordem com que você faz cada uma das nove cordilheiras é mais ou menos aberta. Matando uma, às vezes você habilita mais três, por exemplo. E a ordem com que você faz é indiferente pro jogo. A cada nova cordilheira, um novo personagem é apresentado. Zoe sempre faz a primeira corrida contra esse char. E é jogando com esse personagem que você desce a Deadly Descents daquela cordilheira. Você upa cada char de forma individual. Então é normal que ao final do jogo, Zoe seja aquela com o level mais alto. Porque você já jogou com ela no mínimo nove vezes. SSX 2012 tem um valor de rejogo alto. Tem uns colecionáveis em cada fase pra você pegar usando rotas alternativas. Por sinal, essa é uma das coisas mais legais do jogo. Tem uma porrada de caminhos que você pode seguir. E até por isso, muitas vezes você nem vê os oponentes. E do nada aparece um na sua cola. Mas eu falo de valor de rejogo alto, porque ele é tão agradável de jogar, que mesmo depois de eu ter feito a campanha principal do jogo, ele me despertou a vontade de jogar corridas avulsas, sem compromisso. Manja quando chega do trabalho cansado, todo fudido e com a cabeça a mil por hora? Então, SSX é um daqueles jogos que você põe, bate umas corridas por meia horinha e já faz uma higiene mental, saca? E de quebra, é maneiro tentar bater o seu próprio recorde. Tem jogos com Time Trials e Score Attack que eu jogo frequentemente. Pra tentar bater os meus tempos pessoais há anos, como Wave Race, Tony Hawk's Pro Skater 2 e Snowboard Kids. Os jogos da série SSX têm o mesmo apelo pra mim. São jogos que despertam uma saudade desse gameplay absurdo e ao mesmo tempo fluente. E com o passar dos anos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu voltei pra eles. Infelizmente, ele não possui multiplayer em split screen. Na verdade, esse é o único jogo da série principal que não tem, pelo que eu saiba. O soundtrack é de músicas licenciadas. Ok, sem problema até aí. Até porque a gente tá falando de músicos como DJ Shadow, TRS-80, Noizia, Cameo e Crooked e mais um monte de outras bandas assim, mas eletrônicas. Tudo a ver. De acordo com uma matéria da Eurogamer de 2012, são ao todo 36 músicas. Então dificilmente você vai enjoar do soundtrack. Vou falar que eu conheci algumas bandas bem legais através de SSX 2012. E a clássica It's Tricky, do Run-DMC, que é uma das músicas mais lembradas do SSX Tricky, tá de volta também, remixada. O jogo foi bem recebido pela crítica, mas nem tanto pelos jogadores. O MetaScore ficou em 81 numa escala de 100, e o UserScore é de 6.8 numa escala de 10. Alguns meios de comunicação que deram nota acima de 85. Eurogamer, Gamespot, IGN, Impulse Gamer e GameWatcher. Pessoalmente, eu adorei o jogo. Já tava seco pra jogar um SSX bom já fazia muito tempo. Principalmente porque SSX Blur é exclusivo de Wii e é uma merda ter que ficar rebolando com o emote pra fazer a porra dos truques. E anterior a ele, SSX On Tour também não é lá grandes coisas. Então o hiato entre o último ótimo SSX, que foi SSX 3, e SSX 12, foi de 9 anos. Eu espero que a EA não mate a série e a gente veja um retorno de SSX pra próxima geração. Nunca se sabe e não custa sonhar. Fala aí, legal? Aqui quem tá falando é o Rage. E aí, se amarrou nessa análise de SSX? Então, se você estiver procurando outros reviews dos jogos de PS3, eu tô linkando aqui pra um vídeo que eu fiz de Demon's Souls, que na minha opinião é um dos melhores vídeos que eu já fiz. Talvez você possa gostar. Mas por hoje é isso. Até semana que vem, valeu!